Boa noite. Em Governador Valadares, um incêndio destruiu uma área de pastagem na Ibituruna. A TV Leste acompanha o drama desde a edição de hoje do Balanço Geral com Nicomete Felício, com entradas ao vivo para mostrar a complexidade de combater o fogo em um terreno muito acidentado. O Sábio Scarabelli e o Hector Nascimento estiveram na estrada que fica de frente para a cidade. O fogo teve início durante a manhã de quinta-feira. Não demorou muito e os primeiros sinais de fumaça já podiam ser vistos saindo da Ibituruna. Uma grande área de vegetação era consumida pelas chamas. Aves e outros animais nativos da região fugiam para se salvar. O caminho até o local das chamas é de difícil acesso. Este morador percorria a estrada em busca do gado para o levar para um local mais seguro. O tempo e a vegetação seca, aliados ao sol e ventos fortes na região, contribuíam para que o fogo se espalhasse rapidamente, dificultando o dimensionamento da área consumida pelo fogo. O tempo e a vegetação seca, aliados ao sol e ventos fortes na região,